Fala galera, beleza? Aradorn aqui e bem-vindos a mais esse vídeo sobre Arcade. Desta vez eu quero trazer para vocês um pouco sobre a profissão de minerador e mostrar também como vocês podem fazer aí para estar transformando o seu minério coletado em linguotes para crafting de armaduras, para utilizar no craft também de veículos, armas, escudos e tudo mais. Eu vou estar mostrando para vocês em algumas coisas que vocês vão estar utilizando, mas principalmente como vocês podem estar refinando esse minério. Também vou estar mostrando como vocês fazem os cubos de pedra e os packs de pedra que também vão ser utilizados em crafts, autistas, como por exemplo os packs vão ser usados para fazer as embarcações, as suas casas e outras coisas mais. Certo? Então vamos lá. Vamos ativar aqui a nossa interface. Eu tenho aqui os meus labor points, como vocês já sabem, vão ser utilizados aqui para mim coletar o minério, como eu vou usar a profissão. Para quem é level baixo, inicialmente eu aconselho a vir minerar aqui onde eu estou, que fica em um intermediário entre o mapa inicial dos humanos e o mapa inicial dos elfos. Você vai vir provavelmente para cá, vai fazer a sua quest da vida aqui nesta parte, neste mapa e posteriormente vai vir aqui para o mapa do deserto. Certo? Chegando no mapa do deserto, você vai descer por aqui, neste ponto fica esse veio rochoso aqui onde tem bastante minério. Eu aconselho a minerar sempre a partir da meia-noite, onze horas, que é o horário que o pessoal da Coreia está em menor número aqui. Certo? Você chega perto do minério, pressiona F e vai minerar. Certo? Existe a possibilidade, dependendo do seu level, de vim, de um minério após ser minerado a primeira vez, vim se transformar em um minério especial, que vai lhe dar algum minério diferente, como esse aqui. Então vocês podem ver aí que eu vou minerar e vai aparecer aqui, o minério especial que caiu. Viram? Então vamos lá. Aqui eu vou atualizar meu inventário, deixa eu até botar essa roupa aqui, que é uma parte do set de minerador, ainda não terminei de completar ele, mas vou botar aqui já. Certo? Então vamos lá, estamos minerando aqui, vocês vão ver que aqui vai aumentar esses cubos de ferro. Ó, dessa vez não aumentou porque não coletou minério. Vamos lá, vamos ver se nessa aqui vai aumentar agora. Tá em 85. Também não. Ô, tô sem sorte hoje. Vamos lá, mas tive sorte de transformar em minério diferente. Vamos lá, vamos de novo. Ó, agora aumentou, vocês viram? Então, esse minério aqui, ele é utilizado pra fazer os cubos de ferro e que posteriormente também vão ser utilizados pra fazer os packs de ferro. Tá? E aqui, ó, vocês vão ver que vai aumentar agora esse minério azul. Esse é o minério mais básico, mais level baixo que nós temos, que vai transformar em linguotes. E esses linguotes vão ser utilizados no crafting, principalmente das armaduras e das armas, tá? Mas, é usado pra muitas coisas esse linguote aqui. Ele até é bem barato se for comprar na Action House e não é caro. Os minérios mais caros ficam com levels mais altos aí da skill de minerador. Vou mostrar pra vocês também, que tá aqui, upando a minha skill de minerador, ó. Tem ali a skill, né? Vocês vão ver que ela tá upando conforme eu vou minerando. Viram? E assim você vai indo com o seu minério, tá? Eu vou fazer um corte agora, pra mostrar pra vocês direto o crafting dos linguotes, né? O refinamento desses minérios que a gente vai coletar. Tá certo? Aqui estamos, então, galera, nesse vilarejo aqui pertinho de onde a gente tava minerando, né? Ali vocês podem ver onde a gente tava. Então a gente tá aqui agora nesse vilarejo, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver essas mesas de trabalho aqui, ó. Esse forno e essa pedra são as que se utilizam pra gente refinar os minérios, certo? Então se a gente apertar aqui o E, né? Interagir com a pedra, com a mesa. A gente vem aqui nesse elmo. E nessa primeira opção aqui a gente já vai ver, ó. Pra fazer o linguote a gente precisa de três. Três, pra fazer um linguote a gente precisa de três pedras azuis. Três dessa pedra azul aqui que vocês viram a gente minerando antes. Pra gente fazer esses minérios mais refinados aqui, a gente precisa desses outros minérios. E assim por diante segue por todos os outros tipos aqui que a gente pode estar craftando, ó. Vocês podem ver, certo? E esses minérios, por exemplo, esse linguote aqui, ele é usado pra todos esses itens que estão aqui em cima, ó. Então vocês podem ver que usa pra tudo. Armaduras, armas. Praticamente tudo a gente usa. Até joias a gente usa. Não, joias eu acho que não. Eu acho que eu tô exagerando. Mas então. Então aqui a gente pode estar refinando minério. A gente pode escolher aqui a quantidade. Pode botar a quantidade total. Ou pode colocar uma quantidade menor. Tipo, eu vou botar pra gente craftar aqui cinco minérios. Certo? Cinco linguotes. Eu vou começar a trabalhar na mesa. Ó. E apareceu um minério ali, ó. Vocês viram? Enquanto isso, tem uma skill minha upando. Ó. De crafting de armaduras e também desses minérios refinados tá upando, ó. E os meus labor points estão diminuindo. E, até bom salientar aqui a minha XP. Pode ver que tá aumentando. Eu ganho XP toda vez que eu faço um trabalho. Eu também ganho experiência. Né. Ó o cara aqui com o trator, ó. Entregando o pack. E nessa outra mesa de trabalho aqui. A gente vai usar ela pra refinar outro tipo de minério. Deixa eu achar ele aqui. Aqui embaixo, ó. Os cubos de pedra. Pode ver que com cada três minérios desse bruto. Eu faço um cubo de pedra. Ó. Vou fazer um cubo de pedra aqui. Vocês vão ver que a skill que vai upar vai ser essa de baixo, ó. É outra skill que é utilizada. É outra profissão que é utilizada. Desculpa. E eu tô ganhando meus cubinhos de pedra. A cada cem cubos de pedra, eu faço um pack de pedra. E esse pack de pedra é que eu vou usar pra tá aí fazendo as casas, as embarcações e tudo mais. Já o cubo em si, ele é utilizado praticamente só pra fazer os packs. E algumas outras coisas, por exemplo, a pedrinha de teleporte. Ela usa três cubos e um item desse reagente aqui. Certo? Então, até vou mostrar pra vocês. Aproveitar pra fazer a pedra do reagente. Vou fazer uma pedrinha de reagente aqui. Uma pedrinha de teleporte aqui pra vocês verem. Vamos achar o NPC aqui. Aqui, ó. A mulher que tá escrevendo. A gente fala com ela. Vamos comprar um itemzinho de reagente. Vamos vir aqui. Craftar mais um cubinho de pedra, porque precisa de três. E a gente vai botar podendo fazer aí três pedrinhas de teleporte, ó. Vou craftar aqui e vai aparecer as pedras de teleporte lá, ó. Viram? Legal, né? E aí aqui, ó. A cada uma pedra de teleporte, mais três cubos de pedra, mais esse reagente. A gente faz essa pedra de teleporte azul. Que essa pedra de teleporte aqui, ela é usada pra se teleportar pros outros continentes. Tipo, se eu tenho um teleporte marcado pra esse continente aqui. Ou pro continente perdido, ou até na ilha do comércio. Eu vou tá usando essa pedra de teleporte. Só que pra isso, eu preciso de 50 mil pontos na skill, na profissão. Ou seja, essa profissão aqui, ela tem que tá em 50 mil pontos. A minha tá em 2 mil só, então tá muito longe ainda pra mim chegar a poder fazer essa pedra. Lembrando que eu só posso chegar a 50 mil pontos com apenas 5 profissões a partir da última atualização. Eu tenho que confirmar essa informação, por isso eu não fiz um vídeo atualizado da última atualização. Certo? Bom pessoal, sobre então a parte de minerador, de mineração e de crafting aí, de refinamento na verdade dos minérios, seria isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, qual é a sua sugestão pro canal, o que vocês acham que pode melhorar. Se gostaram, também deixem aí o seu gostei, favoritem o vídeo. Compartilhem aí com os seus amigos, pra tá mostrando o jogo, divulgando as informações aí do canal. Certo? Inscreva-se no canal pra tá recebendo aí atualizado todas as notícias, todos os vídeos novos aí que eu tô trazendo pra vocês. Como eu já falei no vídeo anterior aí, eu ainda não sei tudo do jogo, sei apenas uma parte, mas o que eu sei eu tô tentando trazer pra vocês. E o que eu for aprendendo eu vou tá trazendo também, então podem contar aí com bastante vídeo, principalmente sobre Arcade. Eu vou tá trazendo algum conteúdo diferenciado pro canal também, mas inicialmente aí eu quero trazer bem consolidado aí uma base sobre Arcade. Certo? Então, mais uma vez obrigado por assistir, um abraço, até mais e falou!